Dona Benedita estava cansada de ver a rua em que mora ser tomada pelo mato. Então, resolveu pegar a própria enxada e começar o trabalho de capinagem. Segundo ela, há anos a travessa não recebe manutenção. A gente tem que fazer um pouco da limpeza para poder ficar mais ou menos, né? Porque senão não dá da gente passar, a gente não vai estar passando por dentro do mato aqui, né? Porque, já sabe, tem água, tem mato, aí fica passando e a gente fica tudo sujo. A gente não pode nem vestir uma roupa e sair na rua. Teve uma vez que passaram botando uma pissarra aqui, mas também abandonaram, foi só uma vez. Há quanto tempo foi essa última manutenção? Acho que está com uns 10 anos, eu acho. A travessa fica no bairro Vila Nova. Além do mato, que toma conta de boa parte da via, ainda podemos ver que a rua não possui nenhum tipo de meio fio ou galeria. A passagem da água é improvisada pelos moradores. Aqui na Travessa 2, no bairro da Vila Nova, é sempre assim segundo os moradores. Quando eles precisam fazer algum tipo de manutenção ou reparo na via, eles precisam pagar pessoas ou então colocar a própria mão na massa para tentar solucionar os problemas. A gente vai conversar com uma moradora que vai relatar um pouquinho desse dia a dia para a gente. Não é isso, dona Terezinha? Quer dizer então que para vocês resolverem alguns tipos de problemas, vocês precisam pagar ou meter a mão na massa? É, é o jeito, né? A gente tem que fazer alguma coisa porque a gente vai viver desse jeito. É uma vala ali a céu aberto. O prefeito ainda não fez, ele prometeu, mas não cumpriu. A rua está na escura ali onde eu moro mesmo, que é a mesma travessa, né? Desde o ano passado, eu já liguei para o Celso Leite, ele pediu lá a infraestrutura, mas aqui não vem nem a estrutura, quanto mais a infra. Então, a cada dia que passa, a situação só piora por aqui? É. Agora, eles só se lembram que nós existem aqui, os miseráveis que existem, quando eles precisam de votos. Não demora, eles entram para pedir votos. E nós que somos bobos mesmo, vamos lá e votamos neles. Acreditando, não é, dona? Acreditando que vai melhorar a nossa situação. De acordo com os populares, a falta de iluminação pública compromete também a segurança de quem mora na área. Aqui, me roubaram aqui minha casa, levaram televisão, bicicleta, tudo que eu tinha dentro de casa, levaram tudo. Por causa da rua, está escuro. E é assim, desse jeito. Ainda de acordo com informações de moradores, a atual gestão municipal havia prometido melhorias para a travessa, mas até agora, nada foi feito. E enquanto isso, os moradores continuam tendo que conviver com a dificuldade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto